Eu conheço essa pessoa E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem, meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Você tá num beco sem saída Ele vai ferrar com a sua vida Prazer, sou a ex do seu atual Não me leve a mão Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E me traia com você Ele me chamava de amor Legenda por Sônia Ruberti